Nesse vídeo eu separei pra vocês nada mais nada menos do que 17 dicas de entrevista de emprego Você vai aplicar essas 17 dicas e eu tenho certeza que você vai ser aprovado na sua próxima entrevista Se assim Deus permitir, eu costumo sempre dizer que Deus tem sempre uma vontade Se você as vezes fica aí, ah eu quero conseguir esse emprego, esse vai ser o melhor E as vezes Deus diz, meu filho, não é pra você não, isso aqui não Tô aqui fechando essa janelinha aqui, eu pra abrir uma porta maior pra você lá na frente Então fica tranquilo que eu sei o que eu tô fazendo Então se for de você ter a sua oportunidade naquele momento Utilizando essas dicas vai ficar muito mais fácil pra você, beleza? Pra você não perder a oportunidade pra deixar de fazer uma coisa que deveria fazer, entendeu? Então presta muita atenção, pega papelzinho e caneta pra você anotar Essas 17 dicas que eu vou passar aqui agora pra você ser aprovado na sua próxima entrevista Roda a vinheta enquanto você pega papel e caneta, bora lá! Olá, seja muito bem-vindo ao maior canal de educação profissional do Brasil PAP Cursos e Concursos, empresa apresentador do Brasil Você pode fazer cursos gratuitamente pelo nosso site, galera Aqui ó, www.papcursosonline.com.br Nesse site que tá aqui na descrição pra você Você encontra mais de 30 cursos profissionalizantes Onde você pode se qualificar gratuitamente E nós só cobramos pelo certificado caso você queira adquirir Então é muito mais fácil pra você turbinar o teu currículo Através do nosso site Porque são cursos mais rápidos, direto ao ponto, sem encher linguiça E você só paga pelo certificado Mas pra isso você tem que fazer o curso Fazer a prova e tirar nota 7 ou mais Daí de fato a gente sabe que você aprendeu o conteúdo do curso Depois que tira nota 7 ou mais É só comprar o teu certificado e solicitar por e-mail Atualmente o preço do certificado Ele é R$39,90 Mas eu vou te passar agora Um cupom de desconto Pra você adquirir o teu primeiro certificado conosco Com desconto de R$14,95 Anota esse cupom aí, ó Primeira vez Você vai utilizar esse cupom na hora de pagar o certificado E ele vai cair R$39,90 Pra apenas R$24,95 Agora me fala aqui Onde você encontra um curso na qualidade padrão PAP Cursos Com um preço tão barato quanto esse Somente no nosso site Vai lá e confere Então vamos lá, sem mais delongas Pro conteúdo raiz do vídeo agora Vamos falar sobre entrevista de emprego 17 dicas para entrevista de emprego Dica número 1 Pesquise sobre a empresa Antes de você ir pra empresa Pra entrevista, você vai pesquisar Você vai entrar no site da empresa Pesquisa quais são os valores Missão, cultura Analisa no computador, cara Entra no teu computador Pra tu poder entrar no site Buscar informações Falar com pessoas que trabalham dentro da empresa Pra saber informações daquela organização Vai ficar muito melhor pra você Porque lá os caras vão te fazer perguntas Nesse sentido E vai saber se você de fato tá interessado Se você quer tá ali Porque tu realmente, né Quer trabalhar pela empresa Tá crescendo e tal Ou só por conta do dinheiro mesmo, entendeu É importante que você não caia de paraquedas Que você pesquise sobre a empresa antes Fechou? Então essa é a minha primeira dica pra você 17 dicas para entrevista de emprego Dica número 2 pra você Pratique suas respostas Se você ainda não assistiu ao vídeo do nosso canal Que é o vídeo mais visualizado do nosso canal no momento Que é esse aqui, ó 17 perguntas e respostas da entrevista de emprego Link tá na descrição pra você Pra você assistir a esse vídeo Eu falo 17 perguntas e respostas Eu falo a pergunta e eu digo como você deve responder E aí você vai adaptar de acordo com o teu perfil Cara, é muito importante que se você for pra entrevista Passe por esse vídeo antes Pra você se preparar e chegar lá Quando o cara te perguntar Você já vai saber o que ele tá querendo saber com aquela pergunta, entendeu Não vai responder errado pra ele Isso é fundamental 17 dicas para entrevista de emprego Dica número 3 Destaque suas habilidades Se você vai pra uma empresa Determinada vaga, ah pra área administrativa Você tem que destacar suas habilidades relacionadas àquela função Quer que a pessoa que trabalha na área administrativa Sabe fazer Ah, é uma pessoa organizada É uma pessoa que gosta de trabalhar em equipe Então pronto Então você destaca essas habilidades se você tiver Então é importante mais que você destaque as suas habilidades De acordo com a função que você está se candidatando Preste atenção nisso que vai dar muito certo 17 dicas para entrevista de emprego Dica número 4 Vista-se adequadamente É muito comum as pessoas irem para entrevista de emprego De forma errada na vestimenta Por exemplo Eu sempre gosto de dar esse exemplo Porque ele é muito fácil de entender Se você já foi numa loja chamada Chili Beans Tem muitos quiosques e shoppings Tem várias lojas no Brasil inteiro O pessoal normalmente lá tem um estilo mais despojado Se você fosse pra entrevista de emprego na Chili Beans E depois você fosse pra entrevista de emprego no banco Você não deveria ir da mesma maneira Porque o pessoal do banco geralmente é o estilo mais formal Esse estilo que eu estou aqui Camisa social Então é mais formal Na Chili Beans já é diferente É o estilo mais despojado Então vista-se adequadamente De acordo com a empresa que você vai fazer a entrevista 17 dicas para entrevista de emprego Dica número 5 para você Seja pontual Não chegue atrasado Criatura Na sua entrevista de emprego Porque se você chega atrasado Está dizendo para o recrutador o que? Cara Essa empresa não é tão importante assim para mim Eu cheguei a hora que eu quis Tá? Então não cheguei no horário Porque eu não quis Porque se você De fato Se preocupa Se você quer chegar mais cedo Você vai se programar Para poder chegar no horário E não chegar em cima da hora Com risco de quebrar um carro De ter um trânsito E você não conseguir chegar a tempo Mas se isso acontecer Seja sincero Demonte por que você atrasou E conta com a sorte 17 dicas para entrevista de emprego Dica número 6 para você Tenha uma apresentação profissional Quando chegar na entrevista de emprego Seja o mais profissional possível Tanto na vestimenta Ou na forma de falar Quando chegar Aperte a mão do recrutador Olhe nos olhos dele Demonte que você tem confiança Que você é um profissional E não é um amador Isso é muito importante Passar essa mensagem para o recrutador Logo quando você chegar na entrevista 17 dicas para entrevista de emprego Dica número 7 para você Prepare perguntas Eu já dei dicas Em alguns vídeos anteriores Aqui no canal Que é muito comum Os recrutadores falarem assim Você tem alguma pergunta Sobre a empresa? Eu gosto de dizer para você o seguinte Não é obrigatório Você fazer perguntas Mas se você for fazer perguntas Não vai fazer pergunta tola não Não vai fazer perguntas Que remetam A um pensamento do recrutador Que você é um cara Por exemplo Só pensa em dinheiro Por exemplo O cara está lá falando E você Eu queria fazer uma pergunta Quanto que é o salário mesmo? Qual o salário aqui mesmo? E aí o cara Poxa Você está pensando em dinheiro Não está nem pensando Num projeto Todo Perspectiva de crescimento E tal Então é muito importante Que você saiba as perguntas certas Se interesse Quando o recrutador Começar a falar da empresa Se interesse Pergunte Seja curioso Por exemplo Mas cara Qual que é a meta de vocês Para esse ano? Qual que é o objetivo Para chegar? E aí ele vai falar E você Caraca Que legal Que massa Quantas pessoas Vão ser beneficiadas Com isso Entendeu? Então seja um cara Que se interessa Pela empresa Não só a questão financeira Mas pô Se de fato Se interessa pelo sonho Levar o sonho Do cara mais longe Isso é fundamental Para que você possa Ser percebido Como uma pessoa Que vale a pena ter por perto 17 dicas Para entrevista de emprego Dica número 8 Demonstre entusiasmo Lembra o que eu falei Dia dica anterior? Quando o cara estiver falando Sobre a empresa O cara demonstra entusiasmo Fala de fato Que tu quer trabalhar Naquela empresa Que tu quer fazer acontecer Tem que ser uma pessoa Para cima Uma vez eu perguntei Na entrevista de emprego Para uma pessoa Perguntei para ela Se ela estava indo tão bem E eu perguntei para ela Mas me diga uma coisa Por que eu devo te contratar E não essas pessoas Que estão aí fora? Ela ficou Ah, por que? Eu não sei Difícil dizer Cara, uma grande oportunidade Ela pegou Não soube nem me passar Um entusiasmo Para eu poder chamar ela Entendeu? Para eu poder contratar ela Então é importante Você passe entusiasmo Nas suas respostas 17 dicas Para entrevista de emprego Dica número 9 Comunique-se com clareza Uma das coisas Que você vai precisar Meu amigo e minha amiga É falar com clareza Paulo, eu tenho muita dificuldade Em falar Paulo, o que você me diz Para me ajudar? Faça o curso de oratória No site do PapoCursosOnline Tem esse curso Você vai entender Sobre linguagem verbal Não verbal Para você aprender De fato Como se comunicar Com clareza Vai falar melhor Falar bem Convencer É muito importante Que você seja Um bom comunicador Para se vender Em qualquer ambiente E mesmo que você Não tenha dinheiro Para pagar o certificado No final Não tem problema não Você vai aprender O conteúdo do curso Eu quero que você faça O curso de oratória Para você aprender Se você quiser comprar o certificado Beleza Mas se não quiser também Não tem problema nenhum Vá lá e aprenda Para você na sua entrevista Saber de fato Falar com clareza Com segurança 17 dicas Para entrevista de emprego Dica número 10 Destaque Conquistas passadas Certamente você deve Ter no passado Alguma conquista interessante E pode ser interessante Você falar na hora Da entrevista Se o cara perguntar Para você por exemplo Cara me fala Uma conquista interessante Que você teve Na sua vida e tal Cara na última empresa Que eu trabalhei Fui melhor vendedor Por tanto tempo Ganhei um prêmio e tal Contribuí para que a empresa Economizasse X reais Em tanto tempo Sabe Ideias que você teve Que fez a empresa crescer É muito importante Que você apresente Esse tipo de vitórias passadas Então fica a dica aqui Para você 17 dicas Para entrevista de emprego Dica número 11 Gerencia o nervosismo Meu líder Minha líder Vou te falar É muito comum As pessoas ficarem nervosas Para entrevista de emprego E eu quero deixar você Tranquilo E tranquila aqui Entrevista de emprego Não é nem um bicho De sete cabeças Não é nem um monstro É só uma conversa Que você vai ter Com o recrutador da empresa Se você gosta da empresa E ele gostar de você Pode ali rolar uma contratação Mas nada mais do que isso Ele é uma pessoa Igual a você Que está com medo De contratar errado Sabe E você Vai lá Para conversar com ele Demonstrar sua Seriedade E sinceridade Se ele gostar de você Pode contratar Então é muito importante Que você vá tranquilo Porque o nervosismo Nessas horas Só atrapalha 17 dicas Para entrevista de emprego Dica número 12 Seja positiva Evite falar sobre Acontecimentos Negativos Do passado Evite falar sobre Coisas que te deixam triste Porque isso pode Passar para o recrutador Uma imagem negativa A respeito De você Então se você For perguntada Sobre esse tipo de situações Sempre foca No lado positivo Das situações Porque isso demonstra Que você é uma pessoa Mais positiva 17 dicas Para entrevista de emprego Dica número 13 Adapte-se As necessidades Da empresa Muitas vezes Você vai ser Entrevistado Para um determinado cargo Porém Se a empresa Não perceber Que você não é interessante Para aquele cargo E quiser aproveitar em outro Cara Esteja aberto A essas oportunidades Então seja Uma pessoa adaptável Questão de necessidade De horário Ou questão de setores Não seja uma pessoa Com uma mentalidade fechada não Entenda que você Pode expandir O teu conhecimento E tua habilidade E atuar em diversos campos 17 dicas Para entrevista de emprego Dica número 14 Demonstre Boa comunicação Boa comunicação Não é só você falar Mas também você ouvir bem Então O processo de você ouvir Atentamente E de fato Você responder De forma correta Aquilo que o recrutador Está perguntando Isso é muito importante Não fica daquele jeito Já o cara está falando E você já está pensando Na resposta Pode ser que ele te pergunte Uma coisa E queira saber algo Especificamente E você responda errado Vai demonstrar Desatenção de sua parte Então não faça isso Sempre observe atentamente Veja o que ele está perguntando E responda Aquilo que foi perguntado 17 dicas para entrevista de emprego Dica número 15 Seja autêntico Não queira parecer uma pessoa Que você não é Seja você Se você for você Isso vai gerar autenticidade Isso vai gerar nas pessoas Uma credibilidade muito grande Elas vão confiar em você Isso é valorizado pelos recrutadores 17 dicas para entrevista de emprego Dica número 16 Siga a etiqueta de acompanhamento O que quer dizer isso meu amigo Paulo? Preste muita atenção Uma vez eu fiz a entrevista Para um determinado setor na empresa E o cara ficou me ligando a toda hora Ligava a todo momento Ligou no dia posterior Ligou no outro E eu fiz Meu amigo Fazer o seguinte Se você for chamado Para trabalhar aqui Eu entrei em contato com você Não é para você ficar me ligando Toda hora não O resultado ainda não saiu Então para que você não faça isso Fique ligando para a empresa De forma assim Cara manda um e-mail Agradecendo pela oportunidade E pronto E depois de uma semana Você pode entrar em contato Para saber como é que foi o resultado Saber uma avaliação O que você não passou O que poderia dar de dica Para nas próximas conseguir Entende? E aí você vai Tendo um feedback Para melhorar nas próximas Tá? Mas não fique insistindo Ligando para a empresa Todo momento não Perturbando Entendeu? 17 dicas para entrevista de emprego Última dica para você Se não curtiu esse vídeo ainda Pelo amor de Deus Já deixa o seu dedão Não gostei Porque você assistiu até aqui E não tá gostando Não tem lógico Então já mete o dedão Não gostei aqui E a última dica para você É esteja preparado Para perguntas comportamentais Cara muitas vezes Vai querer saber Qual o teu comportamento Em determinadas situações Por exemplo Fulaninho Se você Tá na empresa E é um coleguinha Pega o dinheiro da empresa E bota no bolso O que você vai fazer? Esse é um tipo de Pergunta comportamental Então pode acontecer Algum tipo de perguntas comportamentais Para testar você No dia a dia Como é que você reage Entendeu? E aí cara É você ser você Entendeu? Nesse caso por exemplo Tem gente que fala assim Ah eu não vou ser X9 né Eu vou deixar a pessoa É ela que tá fazendo Então E aí eu pergunto Cara se fosse tua empresa Tu queria que o funcionário Deixasse o outro roubar Ou queria que o funcionário Falasse pra você Aí ah se fosse minha empresa Eu queria que ele me falasse Falei então Então esse é o certo a fazer Então sempre pense Na cabeça de dono Se você fosse dono da empresa Como é que você gostaria Que agisse Sabe? Isso vai te dar Uma amplitude maior De respostas corretas Sempre o cara Fizer uma pergunta Se eu fosse dono da empresa Como é que eu agiria? Aí você responde Como você fosse dono da empresa Beleza? Essas são minhas dicas pra você Segue essas dicas Assiste ao vídeo 17 perguntas e respostas A entrevista de emprego Eu tenho certeza Que você vai sair muito bem Fechou? Vou ficando por aqui Aquele abraço Até o próximo vídeo Tamo junto